Fala galera, o Brossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o The Acrocanthosaurus e ali eu já estou enxergando uma presa para a gente, é um Stegosaurus andando de boas ali. A gente não está com muita fome, mas não tem problema, a gente pode caçar e aí ficar com o nosso alimento. Isso se a gente conseguir sobreviver, é claro. Tem até um Espino ali, eu acho que o Espino está caçando o Stegosaurus, então eu não sei se é uma boa ideia a gente ir para cima. Vou ficar observando aqui. Deixa eu ver se tem mais algum outro dinossauro aqui em volta, está tranquilo por enquanto. É sempre bom ficar perto da praia, até... Ih, o Espino está me ameaçando. Ah, beleza Espino, entendi, ele quer me pegar, ele quer acabar com a concorrência ao redor e pegar para ele o Stegosaurus, então ele vai me eliminar primeiro, tentar me eliminar primeiro. E agora ele mandou amizade, né? Olha só! Olha ele vindo, olha ele vindo! Opa! Ele veio a toda velocidade para cima de mim e voltou. Beleza, né? Pelo menos ele deixou o Stegosaurus livre. Eu acho que ele meio que ficou com medo, pode ser que ele não seja um espinossauro completamente adulto. Olha, ele até foi embora lá, ó. Opa! Tirando o Sorrex. Vamos então tentar pegar o Steguinho, já vou ameaçá-lo. Ele tem que saber que vai estar sinistra coisa para ele. Na verdade, ele já estava se armando, né? Beleza. Já era, Steguinho. Você é meu. Ai, 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 ai. Olha o Tiranossauro chegando. Está o Espino ali e está vindo também um Giga lá longe. Ou é outro Tiranossauro. Pode ser que seja outro. Então, eu vou dar uma mordida naquele Stegu só para ele ficar com sangramento. E assim a gente espera ele, né? Ih, o Tiranossauro está chegando. É que a minha ideia era esperar ele perder bastante vida. Ficar bastante machucado com sangramento. Espera aí. Agora. Mordi. Beleza. Acertei nele. Ele está sangrando. Eu também, né? Mas vamos aguardar. Espero que aquele Tiranossauro não me ataque. Por favor. Vamos dar amizade. Eu não quero! Ele me ameaçou. Ah, eu não acredito. Vamos sair então. Vamos sair. Vamos sair porque a coisa vai ficar feia para nós. Os dois Tiranossauros ali. E até o Espino. Chegou até o Espino ali. Eu sei que eu estou sangrando. Bastante até. É um sangramento, mas... Ele dá bastante dano na gente. Principalmente correndo. Mas eu preciso me afastar o máximo possível. Olha lá o Espino lutando. Olha o Espino também que é o Stego. Pronto. Aqui é um bom local para descansar. Caraca, eles estão lá embaixo. Estão lutando um contra o outro. Os dois Tiranossauros versus o Espino. Estão tentando lutar pelo Stegossauro. Olha, estão indo para cima. Vou tentar pegar um ângulo aqui. Eu não estou tão machucado assim. Embora... Aparenta que eu esteja bastante machucado. Eu só quero pegar um ângulo para vocês. Aí, olha. O T-Rex agora acabou deitando. Olha o Espino chegando perto dele. E, opa. Mordeu. Está mordeando. Deitou. Deitou um Tiranossauro. E está comendo. O outro chegou atrás para morder para tentar se vingar. Está mordeando. E aí, galera. A gente pode aproveitar isso. E ir lá para cima. E derrotar o último. O que ficar vivo. E pegar para nós o território. O Stegossauro está de boa lá ainda, olha. Está lá tranquilaço ainda. Deitado. Enquanto o massacre aconteceu ali. Um Espino e um T-Rex. E eu tomei só uma rabada do Stego, né? O que é isso? Você não é tão bom assim. Eu acho que seria bom, na verdade, eu tentar expulsar aquele T-Rex. Ou eliminar ele já diretamente, antes que seja tarde demais. Espinosauro. Ih, rapaz. Está chegando outro Espino. Não creio. Deixa eu só expulsar aquele Tiranossauro ali. Eu estou vendo agora um Triceratops lá na frente. O Stegossauro que estava aqui, ele acabou indo embora. É que estou muito machucado. Então, vamos alimentar aqui um pouco. Eita. Calma aí, T-Rex. Me ameaçou ainda. Me ameaçou ele de volta. Qual que é? Qual que é? Vamos lutar por carcaça, então? Vai ser assim? Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir comigo, monstro. Nossa. Opa. Ó, ele não pode gastar, ele não pode ficar muito cansado, na verdade. Porque senão... Aí, ó. Vai, ameaça. Vamos. Está cansado? Não consegue correr? Não consegue correr, amiguinho? Ah. Não tem essa. Eita. Nossa, quase que ele me pegou. Estou ficando nervoso. Calma. Eu não queria lutar contigo. Foi tu que veio pra cima. Agora, agora, agora. Não. Ai, quase que ele me pegou. Usou alt ainda, né? Não, não, não. Depois dessa eu saio. Não, não, não. Depois dessa... Valeu. Estou indo embora. Não quero mais ficar aqui. Não gostei da brincadeira. Vou deixar pra ele, até porque eu estou bastante machucado. Muito, aliás. Muito ferido. Então, provavelmente, eu não iria durar na batalha contra ele. Uma ou duas mordidas, eu já ia pro Belerell. E agora ele ficou, né? Com duas carcaças ali. Uma que era do companheiro dele. E a outra do espinossauro. Aqui tem um anquilossauro e um triceratops de boa. Também estou escutando um espino gritando ao longe. Mas eu vou me afastar. Vamos sair daqui. Já vou ligar também a visão noturna. Provavelmente vocês já não devem estar enxergando muita coisa. E agora com a visão noturna está melhor. Nosso segundo olho, né? A OTX me ameaçando ir longe. Caraca, eu estou muito ferido. Muito mesmo. Vou até sair. É melhor eu ficar bem longe dele. Porque, como eu falei. Uma batalha contra ele. Isso aí ia garantir a nossa derrota. Ainda mais porque eu estou muito machucado. É verdade. Eu estou aqui escondido. Está passando um giga agora. Foi pra lá. E ali na frente eu estou vendo o alossauro. Espera aí que eu acho que o giga... Não, o giga não me viu. Beleza. Aquele alo, eu não sei se ele me viu ou não. Ah, não. É uma carcaça. É um Uta. Tá, mas mesmo assim eu vou tentar pegar um deles. Você não vale nada. Aí pelo menos eu vou ter uma carcaça pra mim, né? Tanto de um dinossauro médio, quanto de um dinossauro mais ou menos médio. Vamos só esperar. Espera. Acho que ele não me viu. Olha, 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 olha. Será que eles vão ver? Calma. Calma. Calma e... Agora. Foi. Aí. Peguei. 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 Ah, veio. Veio aqui alguém. Toma, mordi. Toma. Mais uma. Toma. 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 Aí, já era. Nossa, ele vai... Ele vai querer me pegar ainda. Espera aí, deixa eu me afastar. Aí. Toma. Mais mordido. Mais mordido. Aí, já era. Consegui. Perfeito. Agora eu dou um grito e deito. Porque, né? Dois sangramentos. Caraca, por um momento eu achei que eu ia cair. Até porque deu uma travadinha quando eu fui atacar. Mas eu consegui derrotar os dois, pelo menos. Eu só queria pegar um deles, mas... Pelo que parece, eles meio que estavam andando junto. E aí, infelizmente, eu tive que atacar os dois. Até porque esse outro aqui veio pra cima de mim depois. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Beleza. Agora eu vou esperar aqui, né? Meu sogramento terminar. E a gente já se alimenta e come. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. E, bom, a gente vai fazendo por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Vou ficar claro aqui com as minhas carcaças. Vou comer elas. É mesmo, é? E depois sair por aí procurando outros acros ou até outros desafios. Mas a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também não se esqueça de entrar no Discord, que vai estar na descrição. E também no tópico fixo. Valeu, até mais e tchau. Fui. Antes de finalizarmos, eu quero dizer que a gente já tem o botão do Seja Membro. Então, olha os benefícios que você irá receber quando virar membro aqui do canal. Além também de diversas outras coisas. Claro que os benefícios irão mudar ao decorrer do tempo. Eu posso aumentar para outros benefícios. Ou se não, deixar esses aí mesmo. É só vocês interagirem comigo quando virarem membros. E também não se esqueça de entrar no Discord, que tem outros benefícios para essas pessoas que viraram membro do canal. Tá bom? Então é isso. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho